O cara se engove, pois são preto enjoado Fumido na cena, sujando esses bailes Flow guiado pelo tranca, nesses flow que é catequese Eu sou gay, mas quero ninguém, mas quero no trap Mas quero no trap Saca meu pança, nessa daí cê não vai pra frente Pode vir mano, mas cê não vai saber usar sua mente Porque meu mano você é só mais um MC consequente Já era tipo de semana passada e hoje não vai ser diferente Tá ligado que o bagulho é muito foda Sabe que agora você até foi pro lugar Uma vez eu pensei em ir pra frente Mas pra ir pra frente eu tive que ir pra trás Vê essa visão, mano, sabe que agora Eu vou te falar uma parada Você pode pensar em ir pra frente Só não pode pensar os outros de escada Não aconteceu ninguém de escada Por isso nessa parada, parça cê errou na sua caminhada Qual é que era meu parça, agora a gente aqui sem braça Isso não é o jogo, mas você errou Então volte mais duas casas Ô 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 montanhas. Ei, sabe que move montanha a ideia não é feia, move montanha tua rima é do tamanho de um grão de areia. Na verdade meu mano aqui te bate sem dó, isso não é jogo, mas o rap você não dominou. É um tão de garimpo, por isso que agora não tá limpo, eu já faço o meu freestyle, por isso que você perde e agora não sinto. Mano, você se fodeu, você nunca tá limpo, o que é um grão de areia pra uma terra que veio do garimpo? Foi barulho agora 3. A agência pra votação, quem acha que levou foi PN, foi barulho ae? Quem acha que levou foi RM, foi barulho ae? Novamente, PN, RM, PN levou primeiro, tá pra dupla, falou que faltou um R ali, mas tá tudo certo. Quem terminou começa e o que vocês querem ver? Sangue! Botão Nuttê! FechouINA dann,었어요! Legenda! Fechou sidesa. Falta a alma lá no alto, batalhodão fundéga, esai! Assim que quiser batalhodão fund pentru ganhe pez fumumeringue, eu quis querem ver! Sangue! Aí vas lentam fundergan, fez fumumeringue, eu quis querem ver! Sangue! Mas os caras dohé! Mas os caras dohé! закрыas num trecho! Ei, 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 ei É Mata no trap, na vovombap Você pra mim é muito fácil Já te matei, para aqui Na batalha você é pato Ah, já consegue, vim comigo Vim aqui debater Já ganhei de você há muito tempo Hoje é fichinha de matar de você Cada vez meu mano, tranquilidade Cê não faz rap, falou que eu pato Você é pato, tudo videogame e fita Pra ti é só peck peck Sabe o meu mano, essa é a cena Faço freestyle e o pó é fluindo Como cê me ganhou, eu te ganhei, mas 5 vezes Você não me ganhou nenhuma Para, cê tá mentindo Uou Cê fala a kidpeck e chagora nesse zen Cala tua boca, isso aqui eu sou superman Fala a kidpeck e já comi muita rima Hoje na batalha você me cheia de Pac-Man É isso que me ganha, esse aqui é a rima Hoje para mim, você fala falsidade Você para mim é o Mr. M Você é ilusão, matazina, você é uma fraude Eu não sou uma fraude mano Tua rima que te escurraça Sabe que agora eu vou rimando E você vai voltar chorando pra tua casa Falou que é Pac-Man nessa levada Só que na real você fica de marola Acabou a rima, para de chorar Você é o Pac-Man, então engole bola O que eu quero mandar, tem netinha aqui comigo agora E o que eu falo, isso aqui não se toca Cala tua boca, você que é muito fraco E você que na batalha, que engole piroca Isso, acha mano, que consegue debater Na batalha, ser fraco, não consegue ninguém ser Mano que eu rimo, faço freestyle você é vendido, falei que engole bola, mas isso é um jogo, tua cabeça tá errada, isso aqui foi um duplo sentido. A rimar é louca, não mando você calar a boca, pega o que você tem a ideia e abra mais a sua boca. Rapaziada, quem levou foi falso de pele, barulho que os caras devem ser ensinado de respeito.